Um dos cinco maiores usuários de Enem de todo o mundo dos caçadores, Jim Freaks, caminha para herdar o posto de protagonista em Hunter x Hunter. O modo como o Jim foi introduzido e por fim apresentado deixou uma decisão unânime entre os fãs. Ele é forte, mas com isso perguntas vem à mente. Ele é mais forte que Netera? Ele pode derrotar a Trupe Fantasma ou mesmo o Rissoka? Quais seus verdadeiros poderes e acima de tudo, qual a sua categoria de Enem? Ele criou um jogo que é basicamente um mundo com cartas que concedem poderes. Deixou um rádio por 12 anos com uma mensagem esperando por Gon. Copiou os poderes de Leorio só para deixar-nos mais curiosos e confusos. Afinal, qual o limite de poder de Jim Vagabundo Freaks? Quero saber, então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou atrofusar e com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo aí do mundo dos caçadores. Eu ia continuar fazendo os vídeos dos personagens mais fortes em cada categoria de Enem, mas eu esbarrei um pequeno problema. Tem personagens que são muito confusos. Eles passeiam por outras afinidades mesmo quando tem uma afinidade principal. Eu resolvi fazer esse vídeo para exemplificar que existem realmente personagens que podem usar outras afinidades de Enem. Tem dois que se destacam muito. Isaac Netero e Jim Freaks que praticamente passeiam em todas as categorias. Jim Freaks é um especialista, é um aprimorador, é um conjurador. O que diabos esse cara pode fazer? Então eu vou usar o Jim aqui para a gente tentar descobrir qual é a sua categoria principal e depois a gente volta para descobrir quem são os personagens mais fortes em cada categoria. Então eu espero que esse vídeo divirta você, que engrandeça um pouco o seu conhecimento do mundo dos caçadores. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E agora sim, vamos descobrir qual é a categoria de Enem principal e quais os limites de poderes de Jim Freaks. Eu inicialmente costumava pensar que Jim era um especialista baseado no tanto de coisas que ele fez na série, mas considerando e analisando os outros especialistas que a gente já viu, eu não creio que a especialização realmente se encaixe muito bem para o Jim. Ele não tem um objetivo específico como outros especialistas, Neon, Curoro, Curapica. A sua ambição é uma coisa mais espontânea. Além do que, o Jim é muito impaciente e ele se encaixa bem no perfil de personalidade dos emissores. Porém, eu acho que existem outras razões pelas quais eu posso passar para vocês que Jim é um emissor na sua forma principal de uso de Enem. Todas as habilidades que ele usou até agora, o rádio e a fita com a mensagem, Degon, Feixes de Aura, Soco Remoto, Degon, Deleório, utilizam emissão como fagulha principal para sua iniciação e aqui brilha a genialidade de Jim. Por exemplo, no caso daquela fita e do rádio deixado para Gon. A aura de Jim permaneceu por 12 anos naquela coisa. É dito que a aura de um emissor tende a enfraquecer quando separada do seu corpo com o passar do tempo. Fora isso, ele é um monstro em manipulação, já que o comando do rádio foi ativado perfeitamente e também um aprimorador de mão cheia, já que o soco de Kirua não fez nada ao rádio quando ele tentou destruí-lo. Jim é exatamente como Netero. Eles não são especialistas, mas caminham por todas as casas de Enem com uma proeficiência que só um gênio pode fazer. O que separa um usuário comum de um gênio é a forma como ele usa os seus poderes. Uma das maiores coisas do mundo de Hunter x Hunter que as pessoas ignoram é que existem muitos feitos diferentes que são alcançáveis pelas múltiplas afinidades do rádio de uma pessoa. Um bom exemplo é que temos diferentes maneiras de manipular outras pessoas em graus variados com qualquer afinidade de Enem. Exatamente. E não apenas usando somente a manipulação. Esse é o brilho da complexidade do Enem. Querem bons exemplos? Aprimore seus feromônios ou transmute eles em algo que facilite as pessoas serem influenciadas. Conjure uma corrente de um relógio de bolso capaz de colocar o seu alvo em um estado de hipnose. Dependendo de como você pratica a sua habilidade principal com um pouco de criatividade e genialidade, você pode conseguir fazer quase qualquer coisa parecida com outras afinidades da escala de Enem. Shao Narc, por exemplo, no seu modo automático, com um comando de manipulação ao seu corpo, cérebro e aura consegue replicar o que um aprimorador pode fazer. Portanto, esse é o brilho de um gênio como Jim Onetero. Não há mistérios para eles nas outras afinidades de Enem. Mas eles partem de algum principal. E para mim, Jim Freaks se encaixa muito bem como um emissor. E vou explicar o porquê disso para vocês. A classe de emissores até certo ponto confusa. Os emissores são capazes de realizar muitos feitos que são semelhantes aos de um conjurador. A diferença fundamental e de forma simples para você entender é que as criações do conjurador são objetos físicos e materiais que qualquer um pode ver, mesmo que não saiba utilizar o Enem. Como as cópias de Cortope, por exemplo. As criações de emissão, no entanto, são puramente feitas de Enem e não são materializadas. Portanto, apenas outros usuários de Enem podem ver as criações. Pessoas normais não podem. Emissão é a projeção ou propulsão do Enem de uma pessoa. Tem mais a ver com o movimento do Enem do que as propriedades físicas que ele pode criar. Mas, voltando a Jim Freaks, nosso aventureiro. Até agora, as habilidades do Enem que Jim demonstrou são o soco remoto. Que ele copiou essa capacidade de Leoro de teletransportar seu soco e acertar pessoas de longa distância. E as balas de fase. Ele dispara o seu Enem que pode passar por objetos sólidos como paredes e atingir o seu óbvio e até mesmo nocauteá-los. O legal é que Jim diz que quando copia um golpe, que isso não é uma habilidade de Enem. Se fosse, seria muito fácil. Poderíamos classificar Jim como um especialista mais facilmente. Mas, como ele afirma, é apenas um talento natural seu. E ele mostra muita facilidade em usar poderes de um emissor. Ele faz parecer que as capacidades que ele aprendeu com o Leoro eram realmente suas o tempo todo. Ele precisa receber o golpe para copiá-lo. E a forma que ele fez significa que ele tem um entendimento perfeito de como funciona a emissão. Isto é muito insano, galera. Uma pessoa ter um talento natural de fazer algo que um especialista faria. Um outro ponto que reforça a emissão ser a afinidade principal de Jim Freaks é... Quando Jim estava usando uma habilidade de Enem muito parecida com um pequeno estilingue. Enquanto falava Kongon lá na árvore do mundo. Aliás, dá para ver o que uma pequena esfera de emissão de Enem pode causar quando Jim Freaks a usa. Devido a natureza das emissões, muitas técnicas de Hatsu acabam sendo criadas para serem usadas principalmente de longo alcance. Mas, para mim, o que mais encaixa em Jim como um emissor é que ele é a reencarnação espiritual de Yusuke Uramesh. O protagonista da série anterior de Togashi, Yu Yu Hakusho. Sua estatura física, sua estrutura facial, suas roupas, sua atitude despreocupada e até mesmo egoísta. Um vagabundo por natureza. Yusuke é um emissor e todos os ataques de Jim mostrados até agora são ataques que basicamente eram uma assinatura de Yusuke. O Legan e o Shotgun. Só que Togashi aqui apenas reimaginou usando eles através do solo ou da parede. Mas, são os mesmos poderes. Existe uma forma de identificar usuários de Enem por sua personalidade. Inclusive, se quiserem, depois eu faço um vídeo para vocês descobrirem, afinal, qual é a afinidade de Enem que você pode ter. Mas, bem, os emissores são impacientes, não detalhados e rápidos em reagir de maneira volátil. Muitos deles são de temperamento rápido e sangue quente. Eles se assemelham muito aos aprimoradores na construção de sua impulsividade. Mas, a grande diferença é que os emissores tendem a se acalmar e se esquecer com mais facilidade que aprimoradores. A personalidade de Jim também se encaixa bem com os emissores. Lembre-se em como ele estava causando problemas e discutindo com o grupo de Pariston, mas acabou se acalmando rapidamente. Mas, tudo isso pode ser apenas uma cortina de fumaça jogada por Togashi. Ele incluiu outros usos de formas sutis para nos confundir. Jim treinou pessoalmente a habilidade Craze Slot de Kaito, que é do tipo conjuração. Sem contar a monstruosa criação que foi todo jogo de Greedy Eisend. Eu espero que, de fato, ele não seja um especialista. Isso seria fácil demais para o Jim. Eu espero que ele seja como Netero. Ele pertence a, potencialmente, um grupo de nem talvez menos interessante, como a emissão. Mas, ele usa o nem de maneira tão eficiente e tão criativa. Completamente fora da caixa. De maneira que você nunca seria capaz de dizer a qual grupo ele realmente pertence. Eu acho que, simbolicamente, Togashi gosta de pintar Jim como um exemplo de alguém que mostra as verdadeiras qualidades de ser um caçador. Em grande parte, muito parecido com o que Netero foi. E como não teremos mais de Netero no seu auge, na história, para nos mostrar o que é o ápice de poder, Jim vem para herdar esse posto. Se eu tivesse que apostar em uma afinidade inicial, certamente, eu iria de emissor por toda a ligação espiritual com Yusuke e os poderes que ele já nos mostrou. Mas, com a genialidade de Jim, ainda veremos muitos poderes que passeiam por outras classes e afinidades, as fazendo parecer completamente naturais e simples. Esse é o verdadeiro poder de um dos cinco maiores usuários de Enem de todo o mundo, The Hunter x Hunter. E é isso, galera. O que vocês acham? O Jim realmente é um emissor? Pode ser um especialista? Passeia por outras classes? Qual grupo Jim pertence? Nas minhas apostas, claramente um emissor. O Togashi já pintou bastante essas formas de emissão que ele vem utilizando, mas é incrível o que ele pode fazer, seja com um rádio indestrutível, seja com o Gritty Island, seja ele treinando o Kaito naquele poder incrível que é o Crazy Lot. O Jim é um fenômeno. Eu quero ver realmente qual o limite do seu poder. Inclusive, eu tenho uma pequena teoria de qual é o poder dele com limitações e tudo mais. Eu posso fazer um vídeo depois, se vocês quiserem. É um poder pra lá de interessante. É isso, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like pra mim saber. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.